Fala galera do YouTube, então, agora eu vou ensinar, eu vou ensinar não, eu vou falar como é ter um cachorrinho da raza Poodle Então eu tenho um, vem aqui, vem, 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 vem aqui olha ele, o nome dele é Dudu E tem que ter muita dedicação, tem que ter espaço, tem que ter tempo pra brincar com ele Manda um beijo aqui, manda um beijo Manda? Então você tem que ter espaço, tem que ter tempo pra brincar com ele Ele, tem uns que vai ser arteiro quando for neném Ele, na verdade, ele gosta de dormir De dormir, o que ele mais gosta é brincar e pegar tudo que ele vê pelo chão Então não deixa coisa no chão, não deixa muita coisa no chão E você tem que se dedicar muito, muito, te levar no veterinário Qualquer problema que dá, você já corre pro veterinário pra ver se é algum problema Você tem que cuidar, você tem que dar remédio Então, pessoal, se você não tem tudo isso, espaço, tempo, dedicação Depois de um tempo já não quer mais Não pega um cachorrinho Por favor, pelo bem do cachorro Porque tem gente que pega e maltrata Pega pra maltratar Então, pega por amor Se você não tiver tudo isso, não pega ele Então, agora eu vou mostrar como que é ter ele Então, daí Ele fica com você Quando ele é pequenininho Ele não gosta de ficar Ah, vem cá, vem Se abraçando muito Daí ele sai, ó Viu? Ele não gosta de ficar muito Mas ele gosta de carinho Vem aqui Vem Não quer Quer ficar no chão Então, você tem que ficar com ele Ele gosta Quando é bebê Ele gosta mais de brincar Ele já tem dois aninhos Ele não é tão bebê Então, ele tá ficando mais comigo Quando eu peguei ele Ele só queria saber de brincar Então Peguem se você tiver Tempo Dedicação É... Se o lugar é grande Se ele vai ter saúde ou não Se o lugar é perigoso ou não Não deixe ele escapar pra rua Então, pessoal Se você não tiver tudo isso Não pegue ele Então, o vídeo de hoje é só Tchau 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 Tchau